Chovia muito no momento do acidente. A viatura da companhia independente de policiamento turístico, a CEI Petú de Luiz Correia, estava em perseguição a dois homens em uma moto que tinham acabado de realizar um assalto a uma panificadora. Ao chegarem próximo à delegacia da Polícia Rodoviária Federal, na BR-343, já em Parnaíba, colidiram frontalmente com este carro modelo Gol, que seguia no sentido contrário. Esses dois elementos haviam tomado de assalto com o celular de uma jovem, na cidade de Luiz Correia. Então a gente foi acionado e vieram em perseguição a eles. Ao ultrapassar os outros veículos, já quase conseguido abordar eles, aconteceu de surgir outro veículo em nossa frente, foi onde houve a colisão. Dentro do carro Gol estavam três pessoas, sendo uma mulher. A frente do veículo ficou totalmente destruída. Fiz a perseguição deles, lá de Luiz Correia, deu certo eles fugirem. Alguém do carro do seu pai ficou ferido? Só com a dor no peito, meu pai mas minha mãe. O senhor estava no carro, senhor? Meu irmão estava. O senhor não estava? Estava não. Dentro da viatura estavam quatro policiais e foram identificados como Capitão Prado, Sargento Olavo, Cabo J. Mendes e Soldado Sampaio. Este último teve que ser socorrido e foi trazido aqui para o pronto-socorro do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, com apenas um ferimento leve na cabeça. Ele passa bem. No local do acidente, os policiais ainda apreenderam este celular roubado durante o assalto e abandonado pela dupla de assaltantes que fugiu. Os ocupantes da viatura que estavam nos bancos da frente foram salvos pelos airbags, que sacaram durante a colisão. Eww, né? Eww, né?